Música Existem muitas maneiras de você preparar o seu corpo, fortalecer o seu corpo. Você pode fazer treino em areia, você pode fazer treino em subida, você pode fazer treino com uma carga maior no seu corpo pra você correr mais pesada e tudo mais, mas essa carga do corpo é um pouco controversa, tá? Toma cuidado com isso, não é só meter uma mochila e vamos embora, porque você tem que ver se as suas articulações estão fortes o suficiente, se a sua musculatura está forte o suficiente para suportar essa carga, beleza? Porém, gradativamente você pode ir fazendo isso com cuidado. Essas maneiras que eu falei pra você é você fortalecer correndo, você trabalhar o seu corpo pra fortalecer ele na própria corrida, puxar pneu é uma delas também que você pode fazer, tem treino de tudo quanto é jeito, gente. Mas um dos que eu sugiro é você fazer o treino funcional. Um dos treinos funcionais que eu sugiro estão lá na metodologia do Corrida Perfeita, que é justamente pra você já ir criando a consciência corporal também de estabilização de quadril, estabilização de joelho, estabilização de tornozelo, você ir pensando na musculatura que você tem que trabalhar durante a corrida pra você ter um ajuste postural muito melhor. E sim, fortalecer o corpo é fundamental. Não só pra corrida, mas pra aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma